Música Boa tarde para você que nos assiste pela TV União, em todo o estado do Rio Grande do Norte O nosso programa Conexão RN começa agora aqui no Mundo do Circo No Circo do Facilita que está armado, mostra só aqui ao lado o Teatro Adjuto Dias Cultural aqui em Caicó E foi um projeto, aula espetáculo, o Alexandre Muniz é diretor aqui do Teatro em Caicó O Alexandre é um momento oportuno para a criança na escola ter acesso ao Mundo do Circo Isso, é um momento especial onde a gente resolveu realizar aulas, espetáculos Tirar a criança da sala de aula, aquela sala tradicional e trazer as crianças para acompanhar Muitos não tem essa oportunidade de vir com os pais ao circo Mas trazer essas crianças para acompanhar uma aula diferente Uma aula dentro de um espetáculo de circo, onde está acontecendo brincadeiras E também as crianças participam desse espetáculo, contando histórias Vendo também teatro de bonecos Então a gente trouxe alguns artistas da cidade de Caicó para se apresentar aqui dentro dessa aula espetáculo Como é que foi essa parceria com o Circo do Palhaço Facilita? Que é um cara que tem história do mundo do circo em todo o Brasil Facilita sim, inclusive existe um edital no Rio Grande do Norte, na Fundação José Augusto O edital facilita, que tem prêmios para os circos Então assim, facilita, tem uma história muito bonita aqui também na nossa região E a gente tem esse espaço aqui do estacionamento do Centro Cultural Onde a gente está disponibilizando para que ele passe uma temporada aqui E traga essa alegria para as pessoas, os caicóenses E agora para as escolas também, né? Para salientar aqui o Palhaço, vamos mostrar na sequência? Não, é o Facilita O Facilita está passando por um procedimento cirúrgico, né? Isso, o Facilita ele fez um cateterismo, né? Está em recuperação em Natal Mas aí o circo não parou E o Centro Cultural chegou junto realmente, né? Com essa parceria E a gente resolveu fazer essa semana para as escolas Para trazer as escolas, os professores Para que o circo não ficasse parado E que as crianças da cidade tivessem a oportunidade De prestigiar essa grande arte de ciência Muito bem, então me conheci aí agora lá dentro do circo Como é que está acontecendo a brincadeira, a festa do Palhaço com a criança, não é isso, Alexandre? Isso, vamos aqui, todo mundo está convidado, né? O ConexRN, né? Para entrar aqui no Circo do Facilita E ver como está acontecendo as brincadeiras com as crianças, né? E muita animação aí E aí, olha, olha E aí, olha Isso 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 Olha, olha Olha, olha Olha, preste atenção Fique do jeito que vocês estão Fique do jeito que vocês estão, eu vou saber Olha, olha Para esse Para esse Para esse Para esse Esse Só mais uma vez, né? Só mais uma vez, para ver agora Riquel, já vou colocar o começo, tá? Só mais uma vez, para ver agora a performance Bom, eu vi que tem dois, ele está ganhando, viu? Quanto mais você fazer, pessoal, melhor você ganha Tá certo? Isso Ok, Riquel? Riquel, ele vai com a gente no nosso computador, que é a internet Ó E assim, essa senhora Pra ver Pra ver Olha, já está no fio em boa ali, né? Só no quadradinho. Fica de frente pra lá. Fio, 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 fio. De frente pra lá. Fio, 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 fio. Agora, vamos aplaudir tudinho, vamos aplaudir tudinho aí, vamos aplaudir. A parte da Sobrenha, a parte importante agora. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Rádio Com falando. Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação. Sinalizadores de giroflex de todas as marcas. Rádios portáteis, fixos e móveis. Repetidoras, antenas, mão de obra especializada. Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo. Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda. A Rádio Com já está há sete anos no mercado, no segmento de radiocomunicação e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas do Estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso. E também nós fazemos a parte do marketing, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do rádio amadorismo também, e fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádio Com. Neste momento, aqui com o Super 14 Silva, da TV União, registrando a entrega do caminhão de prêmios da promoção. Olha o bichão aí! Promoção! Presentão de mãe! Nossa, mãe! Obrigada! Não tem que ganhar nada! Acreditou, foi na casa velha e maravilhosa, comprou o colchão, comprou o bosse! Está aí! Caminhão de prêmios, mas olha aí! Olha o bichão! 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 Só pode vir cadê os fotos! Pipoca os fotos! Oi, Parcelli! Vem pra cá, grande! Parcelli é o grande gerente da nossa Casa Bela! Daqui a pouco, quando a Solange que está ali, ela chega e está com a boca cheia da água, ela vai ganhar um caminhão de prêmios! E você, meu amigo, que está assistindo agora, preste atenção! A sua vez está chegando também! É só comprar na Casa Bela e Maremança! Porque, Parcelli, tem preço, tem promoção e tem prêmios! É verdade! Tem preço, promoção, prazo! Casa Bela e Maremança realmente é uma alegria imensa pra gente saber que nosso cliente Solange fez a compra do nosso grupo para a Maremança na Casa Bela! Então é uma imensa satisfação vir aqui deixar pessoalmente e ouvir vocês aqui na Casa do Prêmio Solange! Esse é o garoto parceco! Você que está me assistindo agora, vamos entrar? Vamos entrar? Vamos olhar? Vamos dar uma olhadinha aqui no carro, vamos dar uma olhadinha aqui no caminhão, o que é que tem aqui? Segura o sol, vai pra lá, vai pra lá! São pipoca aqui! Olha que coisa bonita! Tem geladeira, tem gelada, tem chão, tem ar, tem micro-ondas! Nossa, é muito preto! É muito preto pra você! Atenção, licença! Vamos aqui pra dor do solange! Vamos aqui pra dor do solange! Aguenta aí um pouquinho, vamos! Vamos aqui pra dor do solange que é a criatura! Bom dia, dor do solange! Bom dia! Vai ficar aqui, me dá! Eu também, graças a Deus! Essa história de nunca ter ganhado nada em solange é verdade? É verdade! E quando a senhora comprou na promoção da Casa Bela, nessa promoção, um presentão de manhã, a senhora esperava que ia ganhar um caminhão de prêmios assim na sua casa? Não! De jeito nenhum! A senhora, com toda essa mobília, vai trocar tudo, o que é que vai fazer? Não sei, Aris, já! Vamos conferir, então? Vamos lá, galera! Vamos descarregar esse caminhão! Vamos descarregar esse caminhão! Eu sou vizinha, essa aqui é Casa Bela e Mara Mança, chegando aqui no seu bairro! Olha o workshop da melhor soja! Eeeeeee! Não é tão bem! Toma com o mal, pobre! Eu vou ouvir o bairro, tá perdendo, tem prazer essa entrega logo! Olha aí, olha aí, olha o super micro-runa 0G! Muito bem! Tá chegando o chamar, mas ei, chegue do bairro, ei! Viu, que foi gelado! Viu, que é muito bom, mas eu tô feliz! Vai aí! Atenção, viziança! Agora outro montão de prêmios! DVD, liquidificador, nossa senhora! A porradeira tem medo de ver, tá chatei, hein? É uma jadágua... Já passou pra bater no motor! É! E essa aqui é uma Panasonic, bem-se que é uma TV show! Que você acessa a internet, você coloca o cartão, vê as fotos, o som! Olha aí, tem que terão de bonita, 32 polegadas! Show de bola, academia e... A senhora vai ter uma super televisão! Traz mais, traz mais! Não precisa ficar, porra! Só com essa ali! Ali! Fogão! A senhora não vuma cometa a de um já! Não, já dá pra essa de um! 200 anos de um, não tem que ver com ele, né? Pronto! Fogão, porra! Agora, ei! Oi! Então, aê! Abram-se as portas da esperança! Vem aí, agora! Lavadora! E essa peça aqui... A mesa de sete! A mesa de sete, você é transolândia? Deu! Vamos lá, tem mais prêmios? Não acaba não, aqui ali, gente! É só chegando gerente e parceiro, chegando aqui, ela feliz! Isso aqui é o que, né? Tinha ouvido! Ah, que é seu nome, garotão? Tales! E aí, tá feliz, tá me vamo lá, hein? Eu tô! Mareman se cada vez, por favor, não é não? É! Aê! Mais prêmio, vamos descarregar esse caminhãozão! Arrocha aí, vamos descarregar esse caminhãozão! Com imagens da TV União, com suporte técnico de Carcuso Silva, ao vivo, aqui, Barra Nova, por trás da mulher! Fazendo a entrega desse super caminhão de prêmios da promoção! Promoção do amor de mãe! Promoção, presentão de mãe! Casa velha e Marianozão! Mais um prêmio, hein? Geladeira, Marianozão! E aí? Não, a minha tá boa! Tá boa, mas aí, essa vai pra cá, não vai dar de roupinha, não é verdade? É assim? É! Cadê o Mariano? Tô falando do Marianozão! Amém! A Malvagem, não tem! A Daíso! A Daíso, vem pra agora! Geladeira, a Malvagem! Vem pra cá, parceiro! Passa aqui com o tremel! Nesse momento, uma mesa! Aí a galera vai montar tudo direitinho! Lá pra que eu vou roubar, me sei agora, me sei agora! A base da mesa! A base da mesa! Traga mais! A Daíso, a base de grandeza! Show de bola, hein, Carlos Silva! Tá fazendo aí, Carlos Silva! Legal demais! A gente aproveita pra chamar a atenção do pessoal daqui! O programa de Carlos Silva, essa matéria vai sair, não é, Carlos? No Conexão! Sábado e meio-dia! O programa Conexão R&D! Conexão R&D! É o programa de maior audiência em Caipó, o meu amigo Carlos Silva! Você que está acompanhando pela TV União, que agora está com um sinal muito melhor, vai acompanhar essa super entrega com suporte técnico e matéria do Super Carlos Silva! Chegando nesse momento aqui, o colchão! Olha o vídeo que foi aqui, meu Deus do céu! Basta, basta! É uma camona, volta de bom prazo, e vou com essa camona bolsa lá na premiação de um vizinho! Que na Casa Belly e Mariana se entrega nesse quadra-roupa! Aê, irmão! Passa no quadra-roupa de chão! A gente acabou de montar o de cozinha! O armário de cozinha novo! Vim pra zona sola, vem! Olha bonita! Esse gênio daqui é show! Facilita a vida da gente! E você ainda pode ganhar um caminhão de prêmio! Fala sério, é show, né não? Casa Belly e Mariana, você é de casa da gente! Vamos ao sol, antes! E aí? Tá feliz? Tá muito! O que é que a senhora dizia agora pra Casa Belly e Mariana ser o show detectador da TV ou me ama? Eu também queria agradecer ao vendedor, que é Netinho, né? Que vende lá, que é um homem muito bom! Foi ele que também me deu sorte, né? Que eu comprei a ele... Porque ele me avisou! É! Pra um... Como é que a senhora se sente recebendo uma mobília dessa, um caminhão de prêmios, a senhora que nunca tinha ganhado nada e ganha de cara seu caminhão de prêmios? Muito feliz, né? É um prazer ter a senhora que a senhora ganhou! É um prazer ter a senhora como nosso cliente, então quem sabe venha mais prêmios, né? Não é? Junto com a Casa Belly e Mariana! Foi um prazer entregar realmente esse caminhão aqui à Dona Solange, de ver sorriso estampado no rosto dela, pra mim não tem preço! Toda a família, todo mundo feliz da vida, porque Dona Solange ganhou hoje na promoção presentando em mãe, Casabella e Mariana, um caminhão de prêmios! Você que está nos assistindo, pode ser o próximo! Vem pra cá, vem pra Casa Belly, vem pra Mariana, é de casa, é da gente! Voltamos com o nosso programa, com a edição reina, a tela do povo cotidão, nós estamos aqui dentro do circo e a escola criativa faz a festa nesse projeto bacana, que é o projeto Aula Espetáculo, através do Centro Cultural Aves Juntos Vias. Nesse momento, o palhaço aqui faz a festa, olha só quanta criançada aí, pessoal, vem pra cá, vem pra cá, vamos mostrar mais perto aqui, olha só! Pessoal, muita criança aqui, o pessoal da escola criativa, olha só quanta aluna, o pessoal aí, vamos mostrar tudo, participe agora também conosco, nosso programa TV União, a tela do povo cotidão! Voltamos com o nosso programa Conexão e Anny, pra conversar com a Ana Cecília, da escola criativa. Ana Cecília, tem nove anos? Sim! O que é pra você, ver participar desse momento, a escola no circo? Muito bom, é muito legal participar. Você já tinha ido ao circo, já? Já, muitas vezes. Como foi quando convidaram vocês pra escola vir pra o circo, o que você achou? Ah, eu fiquei toda feliz, fiquei pulando em pé. Então, o circo, o palhaço, a alegria, toda criança gosta, né? É, muitas crianças gostam. Tá muito feliz? Tô. E aí, quando crescer, o que é que espera ser? O que é que sonha em ser quando crescer? Médica. Vai ser médica? Não tem medo de sangue? Não. Não tem medo de fazer curativo? Não. E dar injeção nos outros? Não. Vai ser médica? Sim. Olha só, futura médica, parabéns aí, Ana Cecília, que falou pra gente da alegria que ia participar do momento do circo. Volte já! Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Rádio com falando. Alguém na escuta? A Rádio Com em Natal. É trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo. Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a todos. A Rádio Com já está há sete anos no mercado, ok? No segmento de rádio comunicação e também a parte de Sirene e Giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas no Estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso. E também nós fazemos a parte também do marketing, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do rádio amadorismo também. E fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádio Com. Neste momento, aqui com o Super 14 Silva, da TV União, registrando a entrega do caminhão de prêmios da promoção. Olha o bichão aí! Promoção! Presentão de mãe! Não é só mãe, não é nada. Não tem que ganhar nada. Aquele tom foi na casa velha, mano. Com o colchão, com o colchão. Está aí, o caminhão de prêmios, mas olha aí! Olha, 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 olha aí! Minha gente, as aluguinhas só podem vir, cadê os fotos? Pipoca os fotos, vai parceiro, vem pra cá, Adriano e parceiro. É o grande gerente da nossa Casa Bela. Daqui a pouco, quando a solagem que está ali, ela chega pra cá uma boca cheia da água, ela vai ganhar um caminhão de prêmios. E você, meu amigo, que está me assistindo agora, preste atenção, a sua vez está chegando também. É só comprar na Casa Bela e Mariamansa. Porque parceiro tem preço, tem promoção e tem preço. É verdade. É verdade, tem preço, promoção, prazo. Casa Bela e Mariamansa, realmente, é uma alegria imensa pra gente saber que nosso cliente Solange fez a compra do nosso grupo Mariamansa na Casa Bela. Então, é uma imensa satisfação vir aqui deixar pessoalmente o caminhão de vocês aqui na Casa Bela Solange. Esse é o garoto parceiro. Você que está me assistindo agora, vamos entrar? Vamos entrar? Vamos olhar? Vamos dar uma olhadinha aqui no carrozo. Vamos dar uma olhadinha aqui no caminhão. O que é que tem aqui? Segura o sol. Vai pra lá, vai pra lá. São pipoca aqui. Olha que coisa bonita. Tem geladeira, tem gelada, tem chavada, tem arre. Tem que ir pra honra. Nossa, é muito preto. É muito preto pra você. Atenção, a senhora. Vamos chegando. Vamos aqui pra dona Solange. Vamos aqui pra dona Solange. Aguenta aí um pouquinho, não. Vamos aqui pra dona Solange. É a criada. Boa dia, dona Solange. Bom dia. Vai ficar aqui, me dá. Eu também, graças a Deus. Essa história de nunca ter ganhado nada em sorte, é verdade? É verdade. E quando a senhora colocou na promoção da Casa Bela, nessa promoção, presentão de Mariamansa, a senhora esperava que ia ganhar um caminhão de prêmios assim na sua casa? Não. De jeito nenhum. A senhora, com toda essa mobília, vai trocar tudo. O que vai fazer? Não sei. Ai, vida. Vamos conferir, então? Vamos lá. Galera, vamos descarregar esse caminhão. Vamos descarregar esse caminhão. Atenção, viziança. Aqui é Casa Bela e Mariamansa chegando aqui no seu bairro. Olha o ex-opado de nossa Solange. Aê, muito bem. Toma no mão. Óbvio, meu irmão, que do Valco tá perdido. Tem prazer, você entrega logo. Olha aí, olha aí, o super micro-ruta ZFG. Muito bem. Tá chegando o chamar com aê. Chega do Val. Ê, ficou gelado. Vixe que é muito humano, eu tô todo feliz. Vai. Atenção, viziança. Agora outro motor de brilho, DVD, liquidificador. Nossa senhora, a torradeira temendo ideia. Tá chamada DEM? Tem uma já dava. Já dava, bateu no motor. É. E essa aqui é uma Panasonic. Pense numa TV show. Que você acessa a internet, que coloca o cartão, vê as fotos. Show. Vai ter que dar um bolinho, 32 polegadas. Show de bola, HDMI. A senhora agora vai ter uma super televisão. Traz mais, traz mais. Deixa eu ver se é capô. Não, tá só com essa ali. Ali. Fogão. A senhora tá com o meu moleque. Você vai usar? Não, já tá precisando de um. Dozentos anos e um, não tem muita coisa, né? Pronto. Vamos dar um bobo agora, eee. Oi, promoção. Aê, abram-se as portas da esperança. Vem aí, agora. Lavadora. E essa peça aqui? A mesa de Zé. Tem que dizer, você entra na Solange? Zero. Agora você entra no Zé, não é verdade? Vamos lá, tem mais prêmios? Acaba, tá. Aqui ela enxergou. É só chegar no gerente, parceiro. Chegando aqui, ela é feliz. Isso aqui é o que, né? É o filho de Vila. Ah, qual é o seu nome, garotão? Tá. E aí, tá feliz? Tá aqui, vamos lá, hein? Eu tô. Maremança e cadavé, o senhor, né, não? É. Aê, mais prêmio. Vamos descarregar esse caminhãozão. Arroja aí, vamos descarregar esse caminhãozão com imagens da TV União, com suporte técnico de Cartuso Silva, ao vivo, aqui, Barra Nova, por trás da Mulher, fazendo a entrega desse super caminhão de prêmios da promoção. Promoção do amor de mãe, promoção, presentão de mãe, Casa Bela e Maremança. Mais um prêmio, hein? Geladeira, não é só. E aí? Não, a minha tá boa. Tá boa, mas aí essa vai pra cá, não vai dar de roupinha, não é verdade? Né? Sim. Cadê o barilão? Cadê o barilão? A mim. A, o, a, o, a, o, a, a, o meu nome dele? A Daíso. A Daíso, vem pra cá na geladeira nova. Aê, vem pra cá, parceiro, passa aqui com o prêmio, nesse momento uma mesa. Aí a galera vai montar tudo direitinho, lá pra cima aqui, eu vou roubar e sei agora, esse primeiro e sei agora. A base da mesa. A base da mesa, traga mais, a daí, traga mais, que grandeza, show de bola, hein, Cardoso Silva. Tá vendo aí, Cardoso Silva, legal demais. A gente aproveita pra chamar a atenção do pessoal daqui, o programa de Cardoso Silva, essa matéria vai sair, né, Cardoso, no Conexão, no sábado do meio dia, o programa Conexão R&N, Conexão R&N, é o programa de maior audiência em Taipó, do meu amigo Cardoso Silva. Você que está acompanhando pela TV União, que agora está funcionando muito melhor, vai acompanhar essa super entrega com suporte técnico e matéria do Super Cardoso Silva. Chegando nesse momento aqui, o colchão, olha o que ficou aqui, fio, fio do céu. Basta, basta, é uma camona, volta, de bom prato, pegou com essa cama, volta, a premiação do vizinho, a Casa Belli Marimã se entrega nesse lugar. A roupa, aê, o malão, passa no guarda-roupa, o bichão, ela gente tem o que montar, o de cozinha, o armário de cozinha novo, vim pra zona sola, vim, coisa bonita. Esse gerente aqui é show, facilita a vida da gente, e você ainda pode mesmo ter reunião de prêmio, fala sério, é show, né não? Casa Belli Marimã, você é de casa pra gente. Dona Solange. E aí, tá feliz? Tá muito. O que é que a senhora diz que agora é pra Casa Belli Marimã, você é o seu espectador Itatv ou me ama? Eu também queria agradecer ao vendedor, que é a Netinho, né, que vendeu lá, que é um menino muito bom, foi ele que também me deu sorte, né, que eu ganhei a ele. Ele me avisou. É, pronto. Como é que a senhora se sente recebendo uma mobília dessa, um caminhão de prêmios, a senhora que nunca tinha ganhado nada e ganha de cara a sua caminhão de prêmios? Muito feliz, né, porque não é toda vida que a pessoa tem uma sorte dessa, né, de receber tudo isso de prêmio. Quanto tempo é cliente da Maremança? Vixe, faz anos, viu, acho que deve abrir a Maremança, que eu compro lá. Meus parabéns, salva de palmas pra ela, galera. Todo mundo aplaudindo. Quero pegar aqui a nota fiscal. A nota fiscal, parcele, que é que você diz agora pra dona Solange, nesse momento você entrega toda essa nota fiscal do caminhão de prêmios, né, meu gerente? Parabéns, dona Solange, tá aqui a nota fiscal de toda a mercadoria que a senhora ganhou. É um prazer ter a senhora como nosso cliente, então, quem sabe vira mais prêmios, né? Não é? Junto com a Casabella e Maremança. É um prazer entregar realmente esse caminhão aqui à dona Solange, de ver sorriso estampado no rosto dela, pra mim não tem preço. Toda a família, todo mundo feliz da vida, porque dona Solange ganhou hoje na promoção presentando a mãe Casabella e Maremança um caminhão de prêmios. Você que está nos assistindo, pode ser o próximo. Vem pra cá, vem pra Casabella, vem pra Maremança. É de casa, é da gente! Voltamos à casa do Evaristo. É, o Evaristo é aquele bode enorme que mostramos há pouco disso. Tem mais do Evaristo por aí, tem imagem dele? Mostra aí mais do Evaristo. Mostra aí, olha só, esse aí é o Evaristo, ao lado do Wilton, que é o proprietário, criador, mostrando o Evaristo naquela outra reportagem que nós fizemos. E voltamos aqui a convite do amigo Wilton, que é dono do Evaristo, bode campeão no Rio Grande do Norte, pra mostrar e conversar com o Renato Galvão. Ele é de Ceará Mirim, ele é técnico e sabe tudo sobre esses animais, principalmente da raça anglo-nubiano. Mostra mais uma vez os animais, mostra mais uma vez, olha só a qualidade desses animais aí, tudo bonitinho, tudo certinho, pronto inclusive para exposições e para o comércio também. E aí, Renato, inicialmente dizer que é um prazer tê-lo com a gente aqui no programa na TV União. É um prazer, prazer todo meu, para os espectadores da TV União. E aí, Renato, a gente tem observado que parece-me que essa raça anglo-nubiano tem sido a mais, digamos, preferida, mais comercializada, como é que é isso aqui, pelo menos aqui no estado? É, veja bem, Cardoso, essa raça ela está se expandindo, se é expandindo novamente no nosso estado. Já teve expansão há uns 10, 15 anos atrás, deu uma parada e agora voltou, certo? Caicó está muito bem representado por essa raça e pela raça boé, são as duas principais raças que temos aqui em Caicó, que está se expandindo. No ano passado tivemos a nordestina da raça boé aqui e pretendemos fazer em 2016 a nordestina da raça anglo-nubiano aqui em Caicó, já pelo motivo da raça estar se expandindo por aqui nas regiões. Inclusive, eu falava no início da reportagem, nós tínhamos aí um bode campeão aqui em Caicó, que é o Evaristo, que é da mesma raça anglo-nubiano, né? Isso, o Evaristo foi bigrande campeão da raça aqui em Caicó, inclusive ganhou do meu, dois anos consecutivos, o ano passado e esse ano, ganhou do meu bode. Pois é, é um animal muito bom, com orelhas perfeitas, cabeça, aprumos e é uma grande vantagem para o Rio Grande do Norte, para Caicó, para o nordeste, ter um animal nesse nível de raça, de escório corporal como o Evaristo. Quais os cuidados necessários para que tenha um animal, que ele continue firme, que possa ter condições de participar de feiras? Eu vim aqui fazer um trabalho para o meu amigo Wilton, pessoa que eu prezo muito, e agora nessa última exposição a gente conversou lá e a qualidade dos animais dele, eu acho que merece um trato de um técnico, de um especialista dentro da fauna dele, e eu resolvi vir para cá ajudar ele. Então começamos com a mudança do sal mineral, começamos com a vermifugação, começamos também com o exame de OPG, coletamos as fezes para levar para o laboratório para fazer. Então tudo começa bem do iniciozinho para até chegar a um patamar do Evaristo, entendeu? Então temos aqui cabritas de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses, sendo preparada para ser um Evaristo daqui a uns 2 anos, 2 anos e meio. É lucrativo esse tipo de criação no estado, Renato? Isso. Além de ser lucrativo, entendeu? Quanto mais o animal bem zelado, mais o cliente encosta para comprar. E é um hobby, é um hobby caro, mas em compensação vem a recompensa depois. Principalmente quando o nosso amigo fez o bicampeão caicoense, ele tem dois troféus aqui, aliás, três, quatro troféus, um dos campeonatos, 2014 e 2015, e dois dos grandes campeonatos, 2014, quer dizer, tem quatro troféus do Evaristo, quer dizer, para ele, para nós que ganhamos um troféu desse, é muito gratificante. Quem pensa em criar raça anglo-nobiano, não basta dar só ração, não basta só ir dar capim, enfim, o que é necessário realmente para que ele cresça firme? Isso, aqui no nosso estado nós temos um índice muito elevado de meriose, de verminose, entendeu? De estrangiloides, estrangiloides, enfim, vários tipos de verminose que tem que ser combatido diariamente, mensalmente, quinzenalmente. Então não é só ração, é água boa, é sal mineral bom, porque o que não ganha no campo, ele vem ganhar no coxo com sal mineral, entendeu? Água boa, se colocar um mel de furo, fazer uma garapa de mel, melhora mais ainda o seu metabolismo, enfim, é um tratamento simples, mas ao mesmo tempo rígido, você tem que estar em cima, entendeu? O leite da cabra anglo-nobiano é um leite forte, é um leite que é interessante? Isso, o anglo-nobiano, ela não chega a dar leite como a Sunny, que dá durante dez meses no ano, mas chega a dar entre sete e oito meses e é um leite mais puro, mais forte, mais saboroso do que o Sunny. E a carne do animal? É, a carne é excelente, entendeu? A gente compara muito o anglo-nobiano com o santinês. O santinês é o anglo-nobiano ovino e o anglo-nobiano é o santinês caprino, pelo sabor da carne, a maciez, a qualidade. A pele também, o leite, carne e pele. É um animal de dupla tipo apitidão e de pelagem exótica. Você coloca um bode preto e uma cabra preta, de repente, nasce um animal branco. Falar da história da cabra preta e do bode preto, né? Há quem diga, sabe que no interior se fala tudo, né? E há quem diga que o leite da cabra preta, segundo um amigo nosso que é Marcelo, que inclusive é amigo de Wilton, falou que o leite da cabra preta funciona como afrodisíaco. Você acredita nisso? Hum, eu desconheço. Desconhece? Eu desconheço. Eu não moro na região, eu moro mais próximo à capital. Eu desconheço, entendeu? Muito bem, há quem diga que é afrodisíaco. Nada, nada, né? Não vou. Vai negar, discordar. Nada, vou. Vamos deixar contar. Pois bem, é só descontração aqui, brincadeira, com o Renato Galvão, que é técnico da raça anglo-nobiano. E pra cá, Wilton, uma passadinha pra cá, pra gente mostrar aqui o Wilton também. Aqui o Wilton, que é o lado aqui do Renato, né? O que é o proprietário do Eivaristo. Renato, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aqui no Estado. Nada, Cardoso. Eu agradeço a você e a TV União. Tua discussão. Obrigado, obrigado, Wilton, também pela atenção, também a reportagem. Muito obrigado, Cardoso, pela sua participação aqui. O amigo Renato, nós somos amigos já, não é de uma longa data, mas a gente já vem uns quatro a cinco anos, a gente brincando nas pistas, né? Que o que vale é o divertimento. Um perde, outro ganha. Um perde, outro ganha, né? Ok, obrigado, Cardoso, pela sua participação aqui e seja bem-vindo às vezes que você queira vir. Tá legal, então. É isso aí, mais uma vez, a visita aqui à terra do Eivaristo, que é o chefe que manda tudo aqui, né? Nas cabritas, nas cabras. E mostra mais uma vez aí a Anglo-Nobiano, tudo cuidadinho, bonitinho, para o próximo evento. Um abraço a todos, seu programa Conexão RN, pela tela da TV União. Final do programa, um grande abraço a todos e até o próximo encontro com mais um Conexão RN, na tela do povo portuguá. Mostra a imagem dos boys, mais uma vez, dos animais que fazem sucesso Anglo-Nobiano no Rio Grande do Norte. Um abraço a todos e até o próximo encontro com mais um abraço a todos e até o próximo encontro com mais um Conexão RN, na tela do povo portuguá. Conexão RN, na tela do povo portuguá.